Vi esta tag no canal da Dora e achei que era interessante para me lembrar das séries que eu gosto, já gostei e algumas que deveria estar a ver, mas não ando a ver. Primeira pergunta, a tua série favorita? Eu aqui tive que escolher duas, uma delas que era uma série me favorita quando eu era pequena que era o Dinosaurs, eu adoro, adoro esta série. Eu vou deixar um link para o vídeo do Dinossauro Bebê, porque o pai chegava à casa e tentava que o miúdo dissesse, diz papá, diz papá, e o miúdo respondia-lhe sempre, tu não és a mamã, tu não és a mamã, e tu não és a mamã, isto em inglês ainda é melhor, mas eu tinha a impressão que na altura vinha em português, era simplesmente delicioso. A minha outra série preferida, não tem nada a ver com esta, e é o Freaks and Geeks, que é uma série um pouco diferente daquelas que dava na altura e que eu gostei imenso. Dois, a melhor série que tu estás a assistir no momento, se eu contasse com aquela que eu estou a ver mesmo no momento em que estou a gravar, a série que eu tinha que responder era Game of Thrones porque é a única que eu estou a ler, mas eu nunca ia falar de Game of Thrones, por isso vou responder Stranger Things, que foi uma série que eu comecei a ver na primeira season e depois parei porque deixei de ver séries, mas que é muito boa e que eu tenho que voltar a ver. Três, uma série que tu não gostas, The Walking Dead. Não tem a ver com os gráficos, os efeitos especiais, com a maquilhagem, porque essa parte até acho que está muito boa, mas eu normalmente não sei porquê, não sei explicar, não gosto muito de Morte de Fibros, não é a minha cena, Morte de Fibros não é a minha cena. E então, principalmente naquela série, muito menos ainda. Quatro, uma série que tu só assiste quando não tens nada para fazer. Eu daqui pedi a escolher qualquer série daquelas que está a dar sempre no... Como é que chama o canal? Eu até o nome do canal não me esqueço. É um canal que só dá séries de crime. Qualquer uma das séries que eles dão é daquelas que se não tiver mais nada para fazer, vejo. Mas vou mencionar duas que eu gosto bastante e que até gostava de ler os livros, porque elas foram adaptadas de livros e são as duas até da mesma autora. Os livros, obviamente. É a série Vera, ou Vera, e a série Shetland. São de... São polícias e aquela é uma investigação criminal, normalmente, de homicídios. Que é assim, tipo... A cena é que eu gosto mais! Cinco, uma cena de série que te fez chorar. Eu não me lembro de nenhuma, por isso mesmo vou passar já para a próxima pergunta. Seis, uma série de terror. Eu vou escolher duas, por qual eu tenho um grande fascínio tanto pela série como pela banda desenhada, porque qualquer uma delas foram inspiradas em bandas desenhadas e são parecidas, são muito parecidas. Uma delas foi cancelada a seguir à primeira season e a outra, segunda season, vai sair ou já saiu. Portanto, a primeira é Constantino e a segunda é Preacher. Sete, uma série de ação. São duas séries... Qualquer uma destas séries são séries que eu apanhei na televisão, assim... Olha esta série! E eu fiquei completamente fascinada por qualquer uma delas. Mas também só as vi quando ninguém estava a controlar a televisão e eu estava sozinha em casa ou era, tipo, madrugada e eu estava à televisão. Uma delas é Strike Back. É sobre uma divisão militar inglesa e que tem missões em África e no Médio Oriente. Uma das personagens principais é inglesa e que é assim muito cerquinho, muito by the book. E depois a outra personagem é americano e é completamente doido. A série está muito bem. Eu, pelo menos, gostei da série. Como série de ação, está fantástica. E depois a outra é Banshee, que não tem nada a ver com o nome. Banshee é o nome da cidadezinha. Em que nós vamos acompanhar um tipo que acabou de sair da prisão e que ele vai para esta cidadezinha e acaba por se tornar o xerife da cidade. E depois, shit happened. E existem um monte de coisas do passado dele que vão andar atrás dele e que só se vai descobrindo ao longo da primeira e segunda season. E o adorei. Gosto muito do autor principal, que não conhecia de lá nenhum. E nem sei o nome. Mas gosto da história, gosto do ambiente, gosto da fotografia da série. Depois, oito. Uma série de ficção. Eu não vou falar de uma série que seja de fantasia. Vou falar mesmo de uma série de crime. Mas a versão americana. Que é a série The Killing. Que foi o que me fez, entretanto, depois comprar os livros que foram inspirados na série sueca. A versão americana é diferente da série sueca. Mas eu gosto mais dos autores americanos. É uma série que envolve, portanto, durante a primeira temporada toda nós só estamos a acompanhar um homicídio e a resolução desse homicídio. Nós vamos acompanhando a investigação criminal. Mete política, mete imigrantes, mete tudo aquilo que vocês possam pensar. Está muito bem construído. E apesar do original ser sueco, eu gosto mais desta versão. A série mais antiga que tu assistes. A série mais antiga que eu assisto é a Family Addams. A edição mesmo antiga dos anos 60. Ainda há preto e branco. E é fenomenal. Já vi a primeira season toda. Falta-me ver a segunda. 10. A tua personagem de série favorita. E eu aqui escolhi o detetive Rust Cole. Que é protagonizado pelo Máxima Conegay. Da série True Detective Season 1. Assim, foi uma das minhas personagens preferidas das últimas séries que tenho visto. Décima primeira. Uma série que tu odeias. Odiar é uma palavra muito forte, mas é uma série que eu não gosto. Não gosto. Que é a série Ossos. As personagens são aborrecidas. A construção dos episódios me... Pronto. Não... Não. Não é a minha praia. Décima segunda. Uma série que deixou saudades. Era a minha série preferida. CSI. Especialmente aquele que se passava em Vegas. Era o meu preferido de todos. Tive imensa pena que acabasse. Mas também nas últimas temporadas já estava a descambar um bocadinho. Mas era bom. Era bom. Mas tudo o que é bom acaba, não é? Por isso. Décima terceira. Era uma série que tu deixaste de assistir. E esta também era. Uma das minhas preferidas. Que eu penso que comecei a ver na altura que também comecei a ver o CSI. E era o NCIS. A Investigação Criminal. Eles mudaram muito as personagens. Eu deixei de querer saber sobre as personagens. Depois aquilo... Não sei. Deixou-te a piada. E eu vi 11 temporadas completas. Desde o primeiro episódio ao último. E algumas das temporadas tinham 22 episódios. Que é assim, tipo, um abuso. Mas depois... Não. Deixei. Não me... Não me... Não me... Não me... Décima quatorze. Uma série em que assisti a todos os episódios. E isto foi o CSI. Especificamente o Las Vegas e o de Nova York. Também acompanhei assim, religiosamente. Décima quinta. A última série que tu começaste a assistir. Mas que ainda não terminei. Que é o Narcos. Comecei a ver a primeira season. Gostei. Tenho a impressão que vi meia season. Gostei imenso. Mas... Lá está. Eu não estou numa fase em que não estou a ver muitas séries. E pronto. Deixei de ver séries. E nunca mais peguei Narcos. Mas é muito boa. Vale a pena. Décima sexta. Melhor abertura de série. E para mim uma das melhores de todas. É True Detective Season 1. Eu adoro aquela música. Volto quando me lembro. E se calhar daqui um bocado tenho que ir a ouvir a música. Porque agora estou a pensar na música. Gosto tanto da imagem como gosto da música. A música é assim... É daquelas coisas mesmo... Muito importantes numa abertura de uma série. E essa é uma delas. Décima sétima. Uma série que já poderia ter acabado. Eu tenho duas. Uma delas eu vi... As três ou quatro primeiras seasons. Quase... Tipo... Binge watch. Que foi Scandal. Mas aquilo chega uma parte em que não anda para a frente. Não anda para trás. Anda só em ganhar. Já chateia. Tinha... Era uma série que tinha uma boa... Uma boa premissa. Mas chegou uma fase em que eu já não posso com aquilo. Porque... As personagens não se decidem o que é que querem. E... Em dez episódios... Quer dizer... No início da temporada é uma coisa. E no final da temporada é como se estivéssemos outra vez no início. Estou farta disso. E a outra. É sobrenatural. Que eu vi alguns episódios soltos. Por aquele que já vi sobre a série. Volta e meia. Aquela entra em loop. A outra que entra em loop. Que estão sempre a repetir. E... Aquilo só tem um pouquinho... Doze. Treze. Quatorze temporadas. That's enough. Fica que também não tem muito mais para onde criar. Quer dizer... Uma série de... Paranormal. Não há muito mais para fazer. Na minha opinião. Se são fãs... É pá... Sorry. Not sorry. É a minha opinião. Décimo oitava. Uma série que não deveria ter acabado. É para mim... Era a série Penny Dreadful. Fotografia excelente. Caracterização... Completamente ótima. Excelentes autores. Os autores muito bons. O argumento... Podia ser melhor. Aliás, eles estavam... A chegar a uma parte mais interessante. Quando cancelaram a série. Que é uma pena. Porque... Era sobrenatural. Mas... Era muito ligada... A... Inglaterra vitoriana. E... E estava... Estava muito... Estava muito bom. Mas pronto. Também acredito que não fosse uma série barata. De produzir. Por causa da caracterização e dos efeitos especiais. Não há muita coisa sobre Penny Dreadful. Penny Dreadfuls são contos de horror. Muitas vezes não têm autor. Para alguns até podiam ser tipo... Mitos urbanos. Mitos urbanos. E... Eu acho que era interessante a ver uma série que... Que me dá-se de volta disso. Apesar deles misturarem um pouco de mitos urbanos com... Com algumas obras clássicas. Porque havia um Frankenstein. Havia... Um médico que era tipo... Mr. Jacqueline, Mr. Hyde. Dr. Jacqueline, Mr. Hyde. Coisas assim do género. Mas... No entanto. Fugia. Quer dizer... Nós sabemos que havia uma inspiração. Mas... A história era diferente. Décima nono. Uma série que me surpreendeu. E eu acabei por gostar dela. A série é Lost Girl. E é uma série paranormal. Que também já foi cancelada. Ou acabou. Penso que foi cancelada. Era uma série um pouco diferente das séries sobrenaturais. A personagem principal era uma sucubus. E que havia inicialmente uma divisão entre os bons e os maus. E era uma situação em que tinhas um mundo normal. E depois tinhas gente com poderes e coisas assim do género. Era interessante. Mas... E eu gostei dela. As histórias ao início eram diferentes. Mas depois também perdi o gosto pela série. Não sei se foi pelo rumo que levou. Ou... Simplesmente achei que ele também não estava a ir para lá nenhum. Que é uma coisa que acontece muito nas séries. Por acaso. 20. Uma série que foi cancelada e eu gostava muito. Tenho duas. Uma é Paranormal. E a outra pode-se chamar talvez de ficção científica. Paranormal era Sanctuary. Que era uma série... Eu penso que era canadiana. E que estava tudo ligado a um santuário para pessoas com habilidades especiais. Ou para monstros e coisas assim do género. As primeiras três seasons são espetaculares. A quarta season me... E entretanto depois foi cancelada. E a outra série que é mais ficção científica era Fringe. Que tinha muitos paralelos e assim... Uma série de casos estranhos. Também gostei das primeiras seasons. Depois também não gostei do rumo que aquilo estava a dar. Mas de qualquer maneira eram duas boas séries. 21ª. Uma série que todas as pessoas gostam menos. Eu. Gilmore Girls. Já vi vários episódios soltos. Nunca achei grande piada a série. Talvez por não haver... Por ordem cronológica. Há muita gente que gosta de livros que gosta da série. Eu não consigo relacionar-me com as personagens. E por isso não me diz grande coisa. 22ª. Uma série que fui perdendo o gosto aos poucos. E era uma das minhas séries preferidas ainda por cima. Que também comecei a ver na altura que comecei a ver o CSC. Que era o Criminal Minds. Eu adorava esta série. Mas eles me daram maneira de narrar e de contar cada episódio. E começou a ficar centrado demasiado nas personagens estanques. E... Perdi a piada. Perdi a piada. Pelo menos para mim. 23ª. Uma personagem da série muito engraçada. Todas as personagens do Olo Olo. É uma série com humor fantástico. E... Pronto. Eu gostava da série. 24ª. Uma série que eu queria gostar. Mas eu não gosto. E são três. Não é só uma. A primeira é... Pode ser um bocado controversa. Mas eu não consigo gostar da série. Portanto, talvez a culpa não é da série. A culpa é minha. Deve ser. Friend. Depois a outra é... How I Met Your Mother. Também não... Não. Não é a minha cena. E a última é... Orange is the New Black. Eu vi a primeira season. Foi ok. Mas não... Não fiquei com vontade de ver mais. 25ª. Uma série que eu gosto, mas não gosto, da protagonista. A série é Alias, A Vingadora. Uma série de ação e de espionagem. Mas a personagem principal é um pãozinho sem sal. Coisinha mais aborrecida do mundo. Excepto quando estava em ação. Mas quando não estava em ação... Enfim... 26ª. Uma série que tu nunca assististe. Mas que é uma série que eu gostava muito de assistir. Que é o Peaky Blinders. Que é sobre irlandeses. E eu não sei o que é, porque é que é. Porque não me recordo. Mas é uma série tipo histórica. E parece-me bem. Parece-me muito bem. 27ª. A série com a melhor trilha sonora. E para mim, continua a ser o Game of Thrones. Eu adoro a banda sonora do Game of Thrones. Tenho a banda sonora de todas as séries. Menos agora da última, que ainda não tenho. E gosto de passar horas ao ver aquilo. 28ª. A série da tua infância. E a série da minha infância é MacGyver. Adorava esta série. Aliás, eu lembro-me uma vez de ser pequena. E estar a ver MacGyver. Com os meus pais. Era o único dia em que eu me podia deitar mais tarde. Era o dia em que eu levo MacGyver. E não é que falta a luz quando está a dar o episódio. Portanto, eu tive que ir para a cama mais cedo. Porque faltou a luz. E não dava para ver mais MacGyver. Marcou-me tanto que ainda hoje me lembro disso. Coisa mais estúpida. 29ª. Uma série que deveria vir à filme. American Horror Story. Eu vi... O que é que eu vi? Vi a primeira season. Vi um pouco da segunda season. E depois não vi mais nada. No entanto, as premissas de qualquer uma delas são muito boas. Só que são tantos episódios. E às vezes os episódios arrastam-se um pouco. Se cada um dos episódios virasse um filme de terror, era brutal. Brutal. Para mim era. 30ª. Indica uma série. E como eu estou do contra, eu vou indicar 3. Todas elas estão relacionadas com livros. Uma delas eu já li o livro. Uma delas estou a ler o livro no momento em que estou a gravar. E a outra ainda é de ler o livro. Portanto, aquela que eu já li o livro é o Mr. Mercedes, do Stephen King. Que é super, super atual. Em que tem um psicopata, pseudo-terrorista, que mata pessoas com um carro. Portanto, eu acho que é uma série e um livro que estão super atuais. O outro que eu estou a ler é o American Gods, do Neil Gaiman. De fantasia. Muito interessante também. Por aquilo que me disseram, a série está muito fiel ao livro. Também está na minha lista para ver. E o último que eu ainda não li é o The Handmaid's Tale. Mas que tudo aquilo que eu já ouvi falar sobre o livro, portanto, a série é muito bom. Pesado, talvez. Um pouco violento, talvez. Mas bom. E pronto. Foram estas as séries que... Algumas que eu vejo. Outras que eu não quero ver. E algumas que... Ai de ver. Já viram algumas destas séries? O que é que acharam desta tag? Digam-me nos comentários. E até ao próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.